Ontem a noite foi de premiação para os artistas da Paraíba a primeira edição do Prêmio Reconhecimento Artístico. Foi aqui em João Pessoa, reuniu grandes talentos. Uma noite voltada para a arte com direito a apresentação teatral, a música, e a música, premiações, afinal essa foi a primeira edição do Prêmio Reconhecimento Artístico, Nome da História, que homenageou vários artistas paraibanos. Eu acho que agora é o momento da gente agregar forças e lutar por uma arte digna que a gente merece, como merece a educação. Fazer arte, respirar arte, é essa coisa que dá essa nossa energia, é o meu dia a dia. Eu não sei fazer outra coisa, o que eu sei fazer é isso, é representar, esse é o meu trabalho, o que eu amo fazer. Como revelação jovem, o paraibano Apolo Costa, que mora atualmente no Rio, foi o homenageado. Nessa sala aqui tem a nata da artística paraibana, tem muita gente que eu admiro, que eu me inspiro. Ser valorizado como artista, ainda mais na minha terra, é uma honra sem palavras. Esses gigantes aqui, tá certo? E feito coisas maravilhosas em nome da arte e da cultura.